Hello, family! How are you? I'm fine, thank you! Estão prontos para mais uma aula de inglês? Hoje, nós vamos fazer a última atividade da unidade 3, Unit 3, ok? Let's start! Hello, monkey! Hello, teacher! Hello, family! Hello, kids! Hello, rocket! Hello, star! Hello, tweed! Hello, melode! Now, let's sing hello, song! Hello, song! Hello, hello! It's playtime! Hello, hello! Come and see! Hello, hello! It's playtime! Hi, hello! Play with me! Hello, hello! Hello, hello! Come and see! Hello, hello! It's playtime! Hi, hello! Play with me! Como eu disse, hoje é a última atividade da Unit 3. Então, como todo final de unidade, nós temos um vídeo sobre o que será que é esse vídeo. Depois dele, nós vamos fazer a revisão das palavrinhas que nós aprendemos, ok? Bom, o nome desse vídeo de hoje é Let's make some noise. O que é noise mesmo? It's too noisy! Noise é barulho. Então, o nome desse vídeo é Vamos fazer um pouco de barulho. O que será que eles vão aprontar nesse vídeo, hã? Tem umas crianças que vão fazer alguma coisa aí nesse vídeo. Vamos assistir? Let's see! Look, here are the musical instruments. There's a piano. A guitar. A drum. A triangle. A trumpet. A trumpet. And a shaker. Shake, shake, shake. Let's make a shaker. A trumpet. First, decorate the pots. Put on some blue and red stars. Put in the beans. Put in the beans. That's it. Now put on the circles. Red. Green. Purple. Purple. And blue. And blue. Fix it on. ready. Ready. Shake. Four shakers. One. Two. Three. Four. Shake, shake. Shake, shake. Shake. Shake, shake. Shake, shake. We can make a guitar, too. We need a box. Let's paint it. Yellow. And blue. That looks good. Let's put on the strings. Careful. We need a pencil, too. That's right. And now the neck. Twang. It's a guitar. Let's play together. One, two, three. Oh, it's too noisy. Do you like it? Yeah? Vocês gostaram? Sim? Muito bom. O que eles fizeram aí, então? That's too noisy. Muito barulho, não é? Então, mas o barulho foi feito pelos instrumentos musicais. E qual instrumento que eles construíram aí? Ah, eles fizeram um shaker. Muito bem. Então, agora nós vamos relembrar as palavrinhas que nós aprendemos nessa unidade, ok? Vamos repetir. Let's repeat. Vamos repetir. Triangle. Drum. Guitar. Muito bem. E agora vamos para a nossa atividade? Yes? Stop. Listen. Look at me. Go to your tables. One, two, three. And now... Open your books on page. Page 17. What do you see? O que vocês estão vendo aí? Um shaker. Igual lá do vídeo. Lá naquela historinha de hoje, as crianças, elas fizeram um shaker. E vocês, sabem fazer um shaker? Vocês já fizeram um shaker, não fizeram, na aula da tia Louise? Hã? Na aula de música? Hein? Bom, eu sei que vocês tenham aí. Se caso vocês não fizeram ou não tenham ainda, eu gostaria de pedir que vocês construíssem, com o que vocês tiverem na casa de vocês, um instrumento. Igual aí no vídeo. E aí, então, vocês podem tirar uma foto e mandar para a teacher dar uma olhadinha, tá bom? Eu quero ver depois, mas tem que falar o nome depois para mim, tá bom? O nome do instrumento que vocês construírem, combinado? Então, tá. Vamos lá para a atividade? Bom, aqui nós temos um shaker. E hoje, a nossa atividade é de number. Nós vamos colocar os números na sequência de como é feito um shaker. Nós já temos aqui a picture number one. Vocês conseguem encontrar a picture number one? Where is number one? Onde está o número um? Oh, yes! It's here! Very good! Então, nós vamos pegar o nosso pencil, ok? O lápis. Hoje, nós vamos fazer com grafite, tá? E nós vamos fazer o number one aqui, ó. Ok. Now, where is number two? Lá na nossa historinha, qual foi a segunda coisa que eles fizeram para construir um shaker? Primeiro, eles pegaram um copo, não é? Um glass. Então, ó, o number one aqui. E o number two? Where is number two? Onde está o número dois? Aqui, eles colocaram stars. Eles decoraram. Decorate. E aí, então, depois o que eles fizeram? Number three. Where is number three? Onde está o número três? Ah, eles colocaram os beans, os feijões. It's here, number three. And then, number four. Qual foi o número quatro? Aqui, ó. Eles colocaram a tampa no number four. E depois? A tampa fica solta? No. No. Number five. Eles colocaram um elastiquinho. It's here, number five. And now, where is number six? Number six is here. O shaker está pronto. The shaker is ready, ok? Então, vamos checar aqui, ó. Number one. Number two. Number three. Number four. Number five. And number six. Ok? Now, let's sing Tidy Up Song. Desculpa, gente. Let's sing Tidy Up Song. Tidy up, tidy up, tidy up, put it all away. Tidy up, tidy up, tidy up, tidy up today. Tidy up, tidy up, what can you do? Tidy up, tidy up, you can tidy up too. Tidy up, tidy up, tidy up, tidy up, tidy up, tidy up, what can you do? Tidy up, tidy up, you can tidy up too. Tidy up, tidy up, tidy up, tidy up, tidy up, tidy up, what can you do? Tidy up, 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 tidy up. Okay, and now, let's sing Bye Bye Song. Goodbye Song Goodbye, goodbye, it's time to go And so, let's say goodbye Goodbye, 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 it's time to go So, let's say goodbye Goodbye, goodbye monkey, goodbye teacher, goodbye See you Goodbye, goodbye